30 anos do Plano Real, uma proposta que mudou completamente a economia brasileira, da hiperinflação à estabilização da moeda, das mudanças corriqueiras de planos econômicos à previsibilidade. Um renascimento do Brasil. Para se ter uma ideia da importância do Plano Real, vamos dar um passo atrás. Antes de 1994, a economia brasileira enfrentava um dos períodos mais turbulentos da sua história, com taxas de inflação que atingiam níveis estratosféricos, passando dos 2.400% ao ano em 93. Antes disso, foi pior, mais de 12.000% de inflação. Isso corroía o valor da moeda nacional, desestabilizando a economia e impactando a vida da população. Os preços dos produtos básicos mudavam todos os dias, forçando os consumidores a gastar seus salários imediatamente após recebê-los, para evitar perdas ainda maiores. A remarcação nos supermercados acontecia mais de uma vez por dia. Essa instabilidade tornava quase impossível fazer qualquer planejamento de longo prazo, seja para empresas ou famílias, criando um ciclo de incertezas e desconfianças quanto ao futuro econômico do país. As pessoas que nasceram nessa fase de 1980, 1990, não faziam ideia do que é uma hiperinflação. Nós tínhamos, pouco antes de começar a trabalhar todas as mudanças do real, uma inflação que chegava a quase 2.500% ao ano e com tendência de chegar a 8.000% de inflação. Então, é uma coisa absurda. As maquininhas de supermercado, os sapatos que você comprava, comprava logo os dois pares, enfim. Então, você tinha um quadro muito ruim que acabou fazendo, com o impeachment do Collor, assumir o novo vice-presidente, Itamar Franco, e a partir daí, querer fazer alguma coisa. E nós vínhamos de seis ou sete planos de erros e de insucessos. Então, precisava realmente fazer alguma coisa que fosse mais palatável, mais inteligente e diferente do que vinha se tentando fazer em toda aquela época. Então, tínhamos os pressupostos de que era necessário fazer isso. Um déficit fiscal gigantesco, um déficit primário gigantesco para a época, claro, A hiperinflação teve efeitos devastadores sobre o tecido social do Brasil. O poder de compra da população era constantemente perdido, resultando num aumento da pobreza e da desigualdade. As taxas de desemprego eram altas. E os empregos disponíveis muitas vezes não ofereciam salários suficientes para acompanhar essa escalada inflacionária. Além disso, a inflação deixava ainda mais expostas as desigualdades sociais, afetando desproporcionalmente os mais pobres, que gastavam uma parcela maior dos seus rendimentos em alimentos e bens essenciais, cujos preços eram os mais voláteis. A instabilidade econômica minava a confiança tanto do sistema financeiro quanto do próprio governo, resultando em frequentes retiradas de depósitos e uma crescente informalidade no mercado de trabalho. As políticas econômicas implementadas antes do Plano Real foram inúmeras, e grande parte delas ineficazes, para combater a inflação e estabilizar a economia. O cenário político também era estável, marcado por rápidas mudanças de ministros da Fazenda e planos econômicos que falhavam, um atrás do outro. O Plano Cruzado já começou errado. Primeiro, o primeiro livro de microeconomia. Você faz um livro de microeconomia, você lê um livro de microeconomia, se você congela preços abaixo do preço de equilíbrio, vai faltar. Olha o ágil, prendem o Abelho Diniz, porque vendeu um desodorante acima do fiscal do Sarney, etc., dá um abono salarial para a população de 8%, o efeito riqueza explode. Solta o Cruzado 2 para eleger os candidatos ao MDB para o governo. MDB consegue. Não deu certo no final das contas. Depois do Cruzado vem o Bresker, que também preconiza um congelamento e o segundo calote da dívida externa. Olha como a gente está indo. Ih, vem. Entra o Plano Verão, o Plano Feijão com Arroz, do Maílson da Nóvica. Também não deu certo o Plano Verão 1. Depois vem o Plano Collor, que sequestrou 80% da oferta monetária. Não deu certo. Mas no Plano Collor, aí é um ponto importante. Já começou a plantar a semente da possibilidade de dar certo de um novo plano, que a gente nem sabe que vai acontecer. Veja, estou aqui em 1989, 1990. Que é o quê? Vamos abrir a economia. Em meio a essa crise, o presidente Itamar Franco, que assumiu o cargo logo depois da renúncia de Fernando Collor de Mello, desempenhou um papel fundamental. Sob sua administração, uma equipe de economistas, liderada por Marcílio Moreira, seguido por Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan, começou a desenhar o que viria a ser o Plano Real. Apesar das intensas resistências políticas e debates acalorados, essencialmente no Congresso Nacional, reformas estruturais foram aprovadas, pavimentando o caminho para a implementação de um plano que necessitava de um amplo suporte político e social para a realização. Esse plano se beneficiou da experiência dos planos fracassados, porque os planos fracassados nos ensinaram como é que trata salários numa mudança de moeda, como é que trata ativo financeiro, como é que trata contrato, como é que trata aluguel, e assim por diante. Toda a parte operacional do Plano Real é cópia pura e simples da experiência dos demais. Alguns pais do Plano Real desmerecem essa contribuição, acham que antes deles era o dilúvio, mas não era. Houve uma certa contribuição que o ministro Pedro Malan reconheceu recentemente na entrevista ao jornal O Valor. Então é uma combinação virtuosa de uma ideia genial, um líder político com capacidade de articular o apoio do Congresso e da sociedade ao plano e a experiência que ajudou a formular e implementar de forma competente o Plano Real. Essa era a realidade do Brasil na véspera da implantação do Plano Real, um período marcado por profundas dificuldades econômicas e sociais que demandavam medidas extraordinárias para a recuperação da estabilidade e da confiança na economia. Amanhã, vamos falar um pouco sobre o grupo de economistas que colocou o real de pé os desafios e as resistências e o planejamento das estratégias para encontrar o plano econômico que mudaria de vez a história do país. Vamos lá. Fui. Fui. Fui.